Escolha o seu personagem! Preparam-se! Olha esse valor! Nunca prende a Arlequina! Peguei! Essa parece ter dúvida! Eu sou um médico! Na área de novo! Desculpa pela sua cara! Não comemore antes da aula! Ponto decisivo para a equipe Alu! A justiça deve fazer você pagar! Você tem planos de saúde, né? O seu nome é uma beleza! Vitória! Eu sou a noite! Batman! Vamos nessa! Exatamente assim que você fala! Escolha o seu personagem! Preparam-se! Preparam-se! Será pra contar isso pra ela? Alegre na combação! Pera! Ah, eu sou um médico! Eu sou um médico! Não vai acabar assim, não! Hora da pancada! Toma! Bem, que bom! Não vou mais subestimar a doutora Kincel. Opa! Esses palhaços estão apanhando! Atenção! Armando! Opa! Quem te dá vai à loucura! Ponto decisivo para a equipe azul! Se liga! Vitória! Ai, desculpa, Aurelondão! Tem dias que a noite...